Música Mais uma luta de Muay Thai pra conta Mais uma vez teremos Keiji como árbitro central Priscila Lúcia versus Carolina Sinara As duas Vem aproximando-se, estudando Vem chutando bem Bons golpes ali da Sinara Priscila fez um Sinal de negação com a cabeça, falou que nada entrou Vem pra cima agora Priscila Priscila curtou um pouco a distância agora Bom golpe nas duas Uma responde na mesma moeda Que a UPA lança Enfim, tá sensacional Sensacional o combate até agora As vezes estudando bastante Boa sequência de golpes agora da Sinara As duas aparentemente Vamos dar uma estudada Estão circulando bastante Antes de partir pra cima Indo com uma certa Tranquilidade Sem tanta agressividade ali As duas bem tranquila Bom golpes ali da Caroline A Priscila responde na mesma moeda Mas tudo tranquilo Bem tranquilo até agora A luta As duas se estudando Sem tanta ação O árbitro central Pede para as duas Serem um pouco mais agressiva E agora foi Priscila vem pra cima Vem com tudo Vem dando joelhado Vem pro clinch Já lançou duas joelhadas na coxa O árbitro central interrompe Pede para as duas voltarem ao centro do cage Reinicia o combate Bom chute da Priscila 10 segundos finais Vamos ver se as duas Vão aumentar o ritmo Nesse final de round Bom soco da Priscila Fim de primeiro round Uma luta um pouco tranquila De analisar De assistir Enfim As duas se estudaram bastante Não mostraram tanta agressividade Mas round sensacional E vamos agora Para o segundo round Entre Priscila Lúcia Contra Caroline Sinera E começa o segundo round As duas ali Já de guarda alto Parece que não vai rolar Nenhum cumprimento nesse round Caroline novamente Fazendo um movimento de negação Com a cabeça Partiu para cima agora Priscila né Fazendo um movimento de negação Com a cabeça As duas se estudando Bem ali tranquilo Bom golpe ali agora Da Caroline Caroline vem para cima Aumenta um pouco o ritmo As duas vem para cima Bem com a guarda baixa Deixando Golpes ali No vazio Mas também alguns golpes Pegando Sensacional Carol 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 Se encontrou bem agora Da luta Chutou bem Chutando bastante Bem para cima Carol Carol partiu para cima Conjoelhada Cotovelada Agora vamos para a clinch As duas O árbitro pede para as duas Se separarem As duas se separarem Reinicia a luta Bastante estudo Entre ambas lutadoras As duas chutando bem Combate bem tranquilo Também as duas se estudando Bastante Mantendo a distância Tem aquele certo momento De clinch Entre as duas lutadoras Mas tudo bem Tranquilo até então Agora aumenta um pouco O ritmo Agora a Priscila A Priscila vem aumentando Vem andando um pouco Para frente Vem chutando Deixando um jab direto No rosto da Carolina Carolina segurando um pouco mais Parece que vai segurar o round Agora foi bem Carol O Carol deixou bons golpes Ali no rosto dela Arrastou o cotovelo No rosto da Priscila Priscila dá uma olhada Para o corner Não pode desconcentrar Porque faltam 10 segundos Para encerrar o round Carolina Carolina contra a Priscila 10 segundos finais Vamos ver se o mundo Azul vai aumentar o ritmo Agora Azul vai para o infight Azul partiram para a cima Uma da outra Fim de segundo round E vamos para o terceiro round Vamos ver o que teremos Nesse round final Vamos para o terceiro round Vamos ver O que o terceiro round Nos reserva Mais uma luta Indo para o terceiro round Tivemos Dois nocautes Em todo o evento E uma finalização Que foi no submissio Agora Carol Tendo um chute Na linha da coxa Mas a Priscila Aproveita o momento Para lançar dois Três golpes Agora parte um pouco Para o infight Para a curta distância As duas aparentemente Um pouco mais cansadas Agora Um ritmo um pouco Mais devagar Mas mesmo assim Partem para cima Tenta chutar Mas acaba desistindo No chute no meio Do caminho A Priscila Lúcia Agora Carolina Bem para cima Sendo um pouco mais efetiva As duas Se entenderam um pouco Bom direto Agora da Priscila Excelente direto Da Priscila A mão da Priscila Entrou em cheio Um cruzado De direita Por parte Da Carolina A Carolina Está com a guarda Muito baixa Tem que tomar cuidado Porque a mão Da Priscila Está entrando Já vamos encaminhando Para a reta final O round já vai se encerrando A luta já vai se acabando E as duas Agora parte para a trocação Vamos para o Clinch Agora A Priscila leva A adversária para a grade Vai lançar na joelhada A Carolina Não deixa barato O árbitro chama a atenção das duas Pede para as duas Serem mais agressivas Agora nessa reta final O round já vai se encerrando Vamos encaminhando Para os segundos Segundos finais As duas se estudando bastante 10 segundos finais Vamos ver o que esses segundos finais Cruz reserva Porque a Priscila vem para cima Bota a Carolina na grade Bota a pressão A Carolina deixa uma joelhada azul Troca uma joelhada azul Fim de terceiro round E consequentemente Fim de luta Mais uma luta Vai para a decisão dos juízes Agora é aguardar A somagem das papeletas Dos árbitros laterais Para descobrirmos Quem venceu A luta Bom dia O que é isso? 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 O que é isso?